Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Precisa e que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Diz-se os loucos sabem Só os loucos sabem